A Aldi mais Mais uma vez deu um verdadeiro show no Salão de Frankfurt, considerado o maior do mundo. Do lado de fora já dava pra ver o tamanho do stand da marca alemã. Dentro, uma metrópole serviu de inspiração como cenários. Toda a linha da marca de quatro argolas estava presente no stand. Sempre preocupada com o meio ambiente, uma área foi reservada para os carros com tecnologia híbridas e elétricas. Mas foi na coletiva de imprensa que a Aldi mostrou as grandes novidades desse salão. Primeiro apresentou o carro executivo mais luxuoso da marca, o novíssimo S8. O A3 Cabriolet também foi destaque e já havia sido mostrado um dia antes durante a van primeira premiere para os jornalistas. O novo Audi A3 Cabriolet vai sair da linha de montagem da fábrica da Audi na Hungria, que recebeu mais de 900 milhões de euros para sua ampliação. As vendas começam na Alemanha no outono e as primeiras entregas serão feitas a partir do primeiro trimestre de 2014. No Brasil, o A3 Cabriolet deve chegar no segundo semestre do ano que vem. A versão top S3 Cabriolet, que chegará ao mercado pouco depois do lançamento do A3 Cabriolet, surpreende pela performance altamente esportiva. O motor 2.0 TFSI produz 300 cavalos e acelera de 0 a 100 km por hora em 5,4 segundos. Para comemorar o aniversário de 30 anos do Sport 4, a Audi apresentou um conceito que aposta em um deslumbrante design cupê e na propulsão híbrida plug-in, com 700 cavalos de potência. Com o Audi Sport 4 Concept, a montadora alemã está trazendo essa tradição de sucesso para o presente. As rodas são de 21 polegadas. A dianteira é caracterizada por uma grade hexagonal, que enfatiza a largura do carro, com um novo acabamento típico de carro de corrida. A parte inferior é praticamente vertical e a superior segue a linha da tampa do motor. O veículo é equipado com câmbio modificado, do tipo Tiptronic de 8 velocidades, tração 4 e diferencial esportivo no eixo traseiro. De acordo com a norma padrão, o Show Car consome em média 2,5 litros de combustível por 100 km rodados. O motor a combustão é um 4 litros V8 Biturbo, que produz 560 cavalos de potência. Entre o 4.0 TFSI e a transmissão, foi montado um motor elétrico em forma de disco, que produz 150 cavalos de potência. Em modo exclusivamente elétrico, o Audi Sport 4 Concept pode percorrer até 50 km. Quando o V8 e o motor elétrico trabalham em conjunto, o Audi Sport 4 Concept acelera de 0 a 100 em apenas 3,7 segundos e sua velocidade máxima é de 305 km por hora. Além do Sport 4, a Audi mostrou mais um conceito, o Nanook. O crossover conceito combina a dinâmica de um carro esportivo de alta performance com a expertise Audi na tecnologia 4, seja na estrada, na pista de corrida e também no off-road. O motor V10 TDI define novos parâmetros de potência e eficiência. O potente propulsor a diesel de 5 litros produz 544 cavalos. A transmissão reforçada é de 7 velocidades S-Tronic. O Show Car pesa cerca de 1.900 kg e acelera de 0 a 100 em 3,8 segundos, com velocidade máxima de 305 km por hora. A estrutura da carroceria é leve, em alumínio, com tecnologia Audi Space Frame. Componentes feitos em fibra de carbono reforçado compõem a cobertura exterior, finalizada na cor vermelha. Além dos carros, a Audi tinha ainda mais uma novidade. Jornalistas que estavam no salão foram recebidos pelo novo presidente da Audi Brasil, Jörg Hoffmann. Durante uma hora, ele falou sobre os planos da Audi no Brasil e também respondeu a perguntas dos jornalistas. Olha só! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.